Oi, meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito, muito bem. E como eu prometi lá no meu Instagram, quem não me segue no meu Instagram, corra lá, está aqui, ó, meu Instagram, é arroba lumosmo, como aqui no canal, porque lá vocês sabem de tudo primeiro antes. Gente, eu acabei trocando o meu Apple Watch de 40mm, tá, o série 6, normal de 40mm, peguei o de 44mm, por quê? Porque eu sou cega, basicamente por isso. Então, eu vou abrir com vocês agora, ó, está lacradinho, mostrar para vocês aqui, ó, está lacradinho, ó, série 6 de alumínio, 44mm. Rosei, né, gente, porque eu sou dessas. Então, vamos abrir aqui, ó. Vou abrir junto com vocês. Então, vamos abrir aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Ó, que lindo! Ó, então ele vem nessa embalagem bem bonita. Vamos deixar aqui. Gente, é basicamente o que vem no outro, tá? Eu já fiz um box do outro. Ele é maravilhoso, como vocês sabem. Ó, aqui a gente puxa, vamos olhar a pulseira. É maravilhoso, como vocês já sabem. Mas, eu sei que vocês querem ver, né, porque ele é maiorzinho. Ele é o de 44. Então, eu vou abrir, né, estou abrindo junto com vocês. Vamos ver o que vem aqui. Então, aqui vem as pulseiras. Ó. Gente, é a mesma cor do outro, tá? Então, é basicamente tudo igual. O que muda mesmo é o tamanho. Vou deixar de ladinho. E vamos ao que interessa, né? Que é o relógio propriamente dito. Ó, aqui, vocês sabem que não vem mais o carregador, né? Somente o cabo. Só o cabinho. É uma sacanagem? Sim, é uma sacanagem, né? Mas, quem sou eu na fila do pão para reclamar? Então, é isso. E aqui vem, meus amores, algumas especificações, né? Enfim, ó, como faz para utilizar e tal. Alguma, ó, como faz para tirar a pulseira. Na verdade, é tipo um manualzinho, né? Tem aqui. Aqui tem o carregador, né? Vocês já viram? Então, vamos ao relógio. O watch. Então, ele vem nesse estojinho, como vem os outros, né? Vocês sabem. Vamos tirar, ele é, ó, 44 milímetros. Vamos tirar aqui. Depois de mil anos, conseguimos tirar. Consegui, né? Ó, tem que colocar para carregar. Mas, olha, gente. Eu vou colocar a pulseira nele. Vou tirar, eu estou aqui com o meu Apple Watch Series 4, de ácido inoxidável, ó. Maravilhoso também. Mas, o que eu quero é colocar a pulseira, ó. A pulseirinha naquele ali, né? Então, vamos colocar. Vou pegar a menor, se não rolar, eu pego a maior. Mas, a menor, geralmente, o meu pulso é fino, gente. Então, a menor, com certeza dá. Então, aqui está a pulseira. Ele tem essa proteçãozinha. Vamos tirar aqui. E vamos colocar, né? Então, vamos colocar aqui. De qualquer maneira, a gente tem que colocar para carregar, né? Então, assim, ó. Vou colocar ele para vocês verem o tamanho, tá? Para vocês terem a real noção, meu pulso é fino, gente. Bem fino. Ó, ainda sobrou isso aqui, ó. Dá pulseira menor, viu? Ó. Então, coloquei. Olha o tamanho, gente. Olha como esse tamanho não é grandão, né? Como muitos. Esse aqui é o de 40. Meu Deus. É o de 40 milímetros, ó. Quem está me ajudando é a Lana, né? A Lana. Uhum. Ó, vocês conseguem ver a diferença? É bem maior, né? Para mim. Bem maior, não. Mas é maior, né, gente? Então, para mim, que sou cega, vai ajudar bastante. Vocês conseguem ver a diferença? Dá para ver, né? Acabei tirando ele do pulso. Vou tentar colocar aqui. Para vocês verem. Ó, meus amores. Então, é isso. Esse aqui é o Apple Watch Series 4, de 40 milímetros, de ácido inoxidável. Tem a função celular também, enfim. E esse aqui é o Series 6, de 44 milímetros. Que agora, sim, eu vou usar esse aqui que é maiorzinho, porque como vocês sabem, eu já falei. Sou ceguinha. Mas é isso, meus amores. Agora, eu vou colocar ele para carregar, né? E eu venho falar para vocês nos stories, lá no meu Instagram. Então, por isso que eu digo que é importante que vocês me sigam lá no Instagram, porque eu posto tudo lá, gente. Então, assim, ó. Me sigam lá no meu Instagram, porque eu quero falar para vocês direitinho se realmente o tamanho dele é o ideal para mim, né? Se está me ajudando. E é isso, né? Arroba Lumoso, não corram lá para me seguir. Eu vou esperar todos vocês lá no meu Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!